Eu acho que tem um privilégio, o desejo, o desejo de tê-lo desse lado, sempre o convidei e ele disse que a Dere é a sua vez agora. Minhas senhoras e meus senhores recebam um humorista que está fazendo bastante sucesso, já tem talvez um CD lançado e também vai nos falar disso depois de apresentar a sua arte. Minhas senhoras e meus senhores recebam o senhor Mabulucona! Desculpe, desculpe, eu nunca faço. Boa tarde, boa noite, não sei aonde as pessoas, olha, você é de boa? Também estou boa, olha, você depois disso aqui, tem um caminhão branco lá, me encontra lá atrás, tá bom? Já tem um assunto para resolver contigo. A Dere, viva! Viva, 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 viva! Eu também estou bem, não sei como estava, a sua saúde, embora que esses dias mais ou menos estamos andando normal. É, graças a Deus estamos aqui. Ok, isso é bom. Obrigado primeiro pelo convocatório, não gostei dos insultos que você andou a dizer aqui antes de me chamar. É um incesto, termo Mabulucona. Incesto é o quê? É, rapaz, respeito é muito bom e eu admiro, tá bom? Olha você também. Desculpa, eu fiz o engano. Desculpa, cancelado o convite, vai para ti. Não esquece, caminhão branco, depois de tudo. Vamos resolver. Saudações mais uma vez a todos. Embora que esses dias mais ou menos estamos andando normal. Eu sou uma vulgoa adesiva, 100% tonho. Sim, senhora! Estamos de novo a viver e a respirar. Saudar a mim mesmo é uma honra inestimável. Está onde a minha câmera? É a primeira vez que estou a ser filmado por mulheres. Minha câmera está onde? Aonde? A você? Aqui. Exatamente, é uma honra para mim estar aqui. É um prazer para mim mesmo me ver aqui. Nunca me pude sentir-me entunciado e indispensável em um lugar. Então, estou honrado em poder estar aqui comigo mesmo. Obrigado aqui nesse programa que valoriza a cultura acima de tudo. Principalmente os consumidores da cultura. Eu sou um deles. Sou consumidor da cultura do álcool. Sem problema nenhum. Não me sinto amedrontado por ninguém porque eu fui autorizado pelo Assembleia da República. Disseram você, está autorizado, consome, fique à vontade. Então, eu posso dizer de voz alta, dizer que sou consumidor e também sou consumidor da arte no geral. Hoje estão a falar do que? Escultura, estamos a falar de escultura. Escultura, vocês tocaram no assunto muito. Posso sentar ou ficar limpo? Não, pode sentar, pode sentar. Obrigado, estou aqui no meio de... São fazedores da cultura? Ótimo, está com suas tempas. Então, eu também consumo escultura, principalmente em casa. Eu tenho uma escultura única na minha casa. Tenho uma escultura única. Fui obrigado a adquirir essa escultura pelas pessoas. Adquirir em casa, às vezes me assusta porque escultura é aquela coisa. Escultura só quem entende é quem fez. Porque você que compra ou que vão te dar de presente ou rouba, porque também rouba uma escultura. Você que rouba, que adquire, não sabe o que aquilo significa. Mas se vier, de onde ele vai dizer, aqui eu quis retratar o Paz do Moçambique. Aqui eu quis retratar o Foz do Rio Rovuma. Essas coisas todas aí. Não é assim, meu irmão? É isso mesmo. O arte, cada um pode interpretar a sua maneira. É isso mesmo. Exatamente. Então, eu tenho a minha arte em casa. Não vou dizer que é feia, mas é difícil de entender. É minha mulher. É minha mulher, desculpa falar. Aquilo ali é uma escultura. É uma escultura de pau preto. Sim, senhor. Eu sou um homem sem tabus. Por quê? As mulheres têm mania. Você é jovem, tem que ser sincero conosco. Falar a verdade, eu falo a verdade. Eu digo à minha mulher, você é feia. Ela começa a chorar. Afinal, você quer o quê? Sinceridade não é falar a verdade. Você é feia. Ela chora quando eu digo eu. Amor, vamos para a igreja depressa. Que tal? Estou bonita. Eu digo sim, estás bonita. Está me despachado. E quando eu digo na verdade, você está feia. Chora. Afinal, qual é a verdade que ela quer? Então, eu reconheço que ela é uma escultura. Que está na minha casa. Fui obrigado pelos pais. Eu fui o único homem. Vocês no programa passado falaram de lobolo. Eu fui o único homem que fui lobolado. Por quê? Porque os pais dela, de tão feia que ela é, me deram dinheiro para ele lobolar. Sim. Esse deram, esse senhor que falou dele, não é nada. Eu já vivo isso há anos. Estou há quantos anos com a minha mulher? Dezoito. Dezoito anos. Sim. Dezoito. Dezesseis. Porque dos dois anos, primeiro, estava com medo dela. Por causa de feiura. Depois de outros dezesseis anos, já acostumei. Dizem pronto, fazer o quê? Então, casei com ela. Porque os pais me obrigaram. Tanto que me consideram muito na família dela. Tem um quadro meu que está ali colocado. No estabelecimento do Ministério. Não sei o quê. Tem foto do presidente. Na minha sograria tem a minha foto ali. Porque sou um herói daquela família que casei com o filho deles. Daquela família. Casei, levei escultura. Depois, em casa, que é minha esposa nesse caso. Mas nessa feiura, os vizinhos andavam a dizer, você é corajoso, casou com essa fé, não sei o quê. Descobriu uma vantagem, meu amigo Adérito. Seu nome completo é o quê? Adérito Móder. Adérito Móder. Exatamente. Mas esse assunto é nome, cada um tem nome que merece. Cada um carrega a cruz que Deus dá. Então, eu descobri vantagem na feiura da minha mulher. Não estou a fugir do tema, ainda é cultura, é escultura em geral. Descobri vantagem, por quê? Ela, com o jeito que ela é feia. Na minha casa, nós não partilhamos aquilo. Ah, estou a pedir, emprestar fósforo. Estou a pedir, sale. Nenhum vizinho tem coragem de entrar em casa. Tanto que nem compro cão e eu para... O jeito é ladrão. Minha mulher já serve para isso. Aquele feiura, meu irmão, é industrial. Aquele feiura merece um feriado. Daqui a Moçambique, dizer, é dia do esposo de uma burguá. Sou e ela, sou. Ah, o amor, o que faz com a gente? Mas é sinceridade. Então, eu descobri que ela fica ali. Então, eu posso viajar e ficar em outra província há 18 meses lá. Voltar, ninguém se aproxima dela. Não tem problema de ciúme. Ela fica no WhatsApp. Eu sei que nenhum homem está ali. Só são mulheres. Que conversa com ela. E o homem tem coragem. E também, outra vantagem, o meu problema, que eu tenho que é de beber muito. Ela também bebe, beber também. Não, ela não bebe. Ela já é ressaca, hein, pessoal. Já está com aquela cara de ressaca. Foi assim que nos conhecemos. Eu estava andando, me vi na rua ali. Eu disse, olha, você sai daqui, seu bêbado. Eu disse, eu estou bêbado. A minha ressaca passa amanhã. Agora você é feiura, é para toda a vida. Daí eu vi que essa mulher, esse casal, digitale. Um dia eu estava muito mal. Eu, pai, vou fazer o que eu estava a sentir doido. Não sei o que vinha de onde. Unha doía, sapato doía, casaco. Tudo estava doendo no meu corpo. Eu fui naquela coisa do farmácia. Aquele pessoal que põe bata branca. A pessoa que põe bata branca sabe de doença. Eu disse, rapazinha, eu estou mal. Estou mal e vou morrer. O que é que você faz, irmão, burguna? Eu disse, não sei, me dá remédio, vou morrer. Eu disse, nada. Você tem que dar receita. Você foi no hospital. Eu fui no hospital, mas saí a correr, porque disseram, vai na farmácia. Dá lá a receita. Eu abri o cartel, não encontrei nada. Tirei coisa, foto de minha mulher. Quando eu dou para a mulher mulher, eu disse, iê, ma burguna, você está com dor de cabeça. Me receitou o comprimento do dor de cabeça. Dali em diante, passei sempre a sair, levar a minha mulher quando vou beber. Porque ela serve, ela é meu... Como chama aquela coisa aqui? Você sopra. No balão de polícia de trânsito. Ah, ok. Essa coisa aí que se sopra, ela é minha. Serve para mim, ela. Por causa do canhão. Eu estou sentado no baraco ali, a beber as minhas coisas. Ela senta aqui. Então, toma um copo, toma duas, toma três, toma quatro, cinco caixas, sete caixas, oito caixas, a olhar para ela. Basta eu perceber, já está ficando bonito, eu paro de beber, porque já estou grosso. Então, basicamente, minha mulher é o meu alicerce. Então, viva ao consumidor de escultura, que é uma burguesa, né? Ainda sirva, cem por cento, sonho. Então, quero considerar-me a mim, que me considero muito. E para considerar mais alguém, quero considerar outra pessoa, são as últimas considerações de você. Considerar quem? Escultura, eu considero que é minha mulher. Agora, pessoa, qualquer pessoa não considera, eu considero esse aqui que faz escultura. Agora, dizer às pessoas em casa, você fez uma reclamação boa, reclama, você pode reclamar, reclama. Reclamação boa, pessoa, às vezes, não sabe o que é escultura. Vem os caracadais aí na rua, no passeio, no feima, na praia do Cuxa de Sol, na praia do Cedadone, não entende o que é aquilo ali, pensa que é um simples bonequinho. Agora, assim, na escola, pressora dizer, criança, está vendo isso? É arte, significa uma coisa, é assim, está aqui o Timbila, está aí o Xigubo, então, se dizer a pessoa na escola, isso aqui é arte. Você põe isso aqui, fica bonito em mobília, em casa. Criança vai crescer e ser uma pessoa que gosta com escultura. Tem um comentário de casa, da escola também. E de em casa também. Acho que ouviu o senhor André falar disso. E de em casa também, sim. Em casa também é a mesma coisa. O papai, papai, não aprendeu, não gostava de escultura, compra um bonequinho, essa escultura em casa, uma escultura bonitinha, dependendo daquilo que o senhor quer. Põe em casa depois, ensina a tua criança, está vendo? Isso é bonito. É arte de Moçambique, é pau preto, é pau apique, é pau vermelho, é pau sei lá quanto. Está vendo como é bonito? Quando você tiver sua casa, compra também, põe em casa. Está bonito. Não sou pessoa de sonho, vai comprar pras, põe em casa. Não precisa correr, tem assim, essas coisas pequenininhas. Ensina as crianças a gostarem da escultura. Está bom então, obrigado a todos, dizer que o meu álbum, 100% de sonho, já estão todas as músicas no YouTube, então é só ir lá escrever. Mabulucona, 100%, vai encontrar lá o espaço de Mabulucona, está cheio de coisa lá. Vão assistir, escutar as músicas, gostar, tem os vídeos das músicas lá também. E também o contato passou, se não passou, é com vocês, vão saber onde me contar. Qualquer pessoa liga para o Adérito. Muito obrigado, agradecer a toda a minha família, a minha mulher super feíssima, que é minha, é minha propriedade, é propriedade íntima. E um abraço aí ao Matheus Carlos Bila e a sua família. Adeus, até um dia desse. Obrigado.